Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Estou gravando um vídeo bem simples, bem curtinho mesmo, para passar para vocês toda a minha experiência, se vale mesmo a pena, o cupom DAVEZ. Ele também é conhecido como cupom premiado. E eu vou passar aqui para vocês as principais características desse aplicativo, se ele paga de verdade, se é golpe, se não é, quanto que eu consegui fatorar no período de 20 dias, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, para ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir passando toda a verdade sobre esse aplicativo. E antes que eu acabe me esquecendo, eu já vou te passar um recadinho, um alerta bem importante aqui, que vai evitar com que você perca seu dinheiro. O que está acontecendo? Tem muita gente reclamando já, de tentar comprar o cupom DAVEZ ou cupom premiado, e na hora que a pessoa vai comprar ali, acessar o aplicativo, ela não recebe, por quê? Porque clonar um site oficial faz igualzinho, porque eles sabem que vende muito, sabem que é uma oportunidade aí de aplicar golpe. Então já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, que é o mesmo link que eu comprei, fui lá, verifiquei, vi se estava tudo certo, que é o site oficial, já que fazem 20 dias, e pode confiar que você vai receber seu aplicativo. Assim que você comprar, você vai para o seu e-mail ali, que você vai receber o acesso, e você consegue baixar ele tanto para Android, quanto para iOS. Então os dois sistemas operacionais vão funcionar normalmente para esse aplicativo, seja Xiaomi, seja iPhone, qual celular que você tiver. E dentro do aplicativo é muito simples, tem grandes empresas e marcas famosas lá, que você vai detectar, que você já vai conhecer, tipo Amazon, Mercado Livre, dentre outras, onde você tem que resgatar os cupons para essas empresas, onde eles vendem esses cupons. Então você já consegue ver ali em tempo real o saldo que você vai ter ali, e isso é muito bom também, porque o saque é via Pix. Então se você atingiu R$100, R$200, R$50, que seja, e você quiser sacar, você já consegue. Agora falando de valores, que é o ponto mais importante, já que a gente está falando de aplicativo de renda extra, dá para você fazer uma boa grana sim. Eu fiquei surpreso até com o resultado que eu tive, só que assim, não dá para você ficar rico. Você não tira isso da sua cabeça, que você não vai ficar rico. Mas dá para tirar uma excelente fonte de renda, isso já é algo pessoal, eu gostei bastante. Fiz R$1.488,27, para ser bem exato aqui para você, bem preciso, porque cada centavo vale a pena. Quem trabalha durante a semana, o dia inteiro, igual eu faço de registro, também faço bico à noite de motoboy, então eu sei qual é o valor do meu dinheiro. Então para mim está sendo uma maravilha. Só de não precisar pegar busão, pegar trânsito, passar frio de manhã cedo, para fazer essa renda com o meu aplicativo, já está valendo a pena demais. E eu não imaginava que eu ia receber esse valor, e eu estou muito feliz. Então a gente tem que aproveitar, pessoal, porque aqui no Brasil, coisa boa dura pouco. A gente sabe que começou a dar certo, o governo começa a meter imposto. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para você fazer o quanto antes. O cupom da vez, o cupom premiado, ele paga demais sim. É só você seguir esse passo a passo, sem pular nenhuma etapa. Vai lá rapidinho, antes que o governo começa a taxar, e depois a gente acaba saindo do prejuízo. Então só evita mesmo de cair em sites falsificados. Lembrando que o link está aqui na descrição. Fixado também no primeiro comentário. Eu espero de coração ter te ajudado, beleza? Um forte abraço.